E aí Fechou, é, Deus livre! Valeu amigo, falou! Foi a era passar nos radar Bom, agora eu fiz o emplacamento dela Nem sei quanto mais vai dar ainda, IPVA, seguro TPVAC Se eu não comprar nada o desconto é bem maior Curitiba nem ônibus acerta pra parar E aí E aí Oh, doggy Tchau 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 E aí Tá de boa aí, irmão? Tá de boa aí, irmão? Caraca, rapaziada, não vi, mas acho que no vídeo pegou. Duas bikes se bateu ali. Agora acho que ela já tá aí de boa. Ninguém ligava pra ambulância, cara, todo mundo só olhando. Veio tenso. Porra, ninguém ligava, todo mundo só olhando. Ninguém pra pegar o telefone e ligar. Três com o telefone na mão, perguntando se a mulher tava bem, caída, desmaiada, tremendo no chão. Ninguém queria fazer nada, como se fosse em México. Só pegar e ligar pro SAMU. Já era. Ainda não vi, depois vou dar uma parada, olhar no vídeo de casa. Mais de boa. E ver o que aconteceu. Tá gravando. Tá gravando. Pô, que tempo. Essa pista que só vai e tá parada. O que que passa na cabeça, rapaziada? O cara tava parado no mundo da lua. Olhando pra cima, bem doidão. Viajando na maionálga. Acabou. E aí E aí